O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento vai suspender a vacinação contra a febre aftosa em seis estados e no Distrito Federal. A medida ocorrerá após a última etapa de vacinação a ser realizada em novembro. As unidades da Federação integram o Bloco 4 do Plano Estratégico do Programa Nacional de Vigilância para a Febre Aftosa. Os estados que vão ter a imunização suspensa são Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Tocantins e Distrito Federal. Ao todo, aproximadamente 103 milhões de bovinos e bubalinos deixarão de ser vacinados, o que corresponde a quase 50% do rebanho total do país. O anúncio foi feito pelo ministro Marcos Montes e o secretário de Defesa Agropecuária do Mapa, José Guilherme Leal, durante a abertura, no dia 29 de abril, da Expo Zebu, em Uberaba, Minas Gerais. Da Rede Nacional de Rádio, em Brasília, América Mello. Da Rede Nacional de Rádio, em Brasília, América Mello. Obrigado.